Olá, Kules, já estou aqui, Força Bassa. Estou muito feliz de estar realizando esse sonho de poder jogar em um dos maiores clubes do mundo. Não só um sonho meu, mas como de toda a minha família. E não tenho palavra para agradecer o meu trabalho com o meu agente, que a gente veio fazendo há anos para chegar nesse momento. Feliz pela artilharia, por dividir com a Xoala. E também estou feliz de poder compartilhar o vestiário com ela na próxima temporada agora. E quero evoluir mais, quero fazer mais gols e quero seguir da mesma maneira da temporada. O que eu falo para os torcedores é que podem esperar o melhor de mim, que eu estou aqui para ajudar a equipe e alcançar os objetivos que vamos ter.